Boa noite, família amada, na paz do Senhor Jesus. Amém? Eu sou Marli Regiane, com muito prazer, aqui no canal Marli Regiane, levando Deus à família. Dando início a mais uma oração. Glória a Deus, lá em Coríntios 1,30, nos diz, E por causa dele, estás em Cristo Jesus, que se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santificação e redenção. Amém? Glória a Deus, aleluias, por intermédio de Jesus, somos salvos, somos santificados, somos abençoados e somos libertos. Então, nesta noite, aleluias, você que está necessitando de uma libertação, de uma cura, de um milagre, você que está precisando de uma bênção da parte do Senhor, eu convido você a se colocar juntamente comigo em oração e vamos clamar ao Senhor. Vamos repreender todo o mal, aleluias, repreender tudo que tem se lançado em sua vida, aleluias, para lhe prejudicar, para lhe causar danos, para lhe causar sofrimento. Oremos. Glorioso Deus, maravilhoso, soberano e eterno Pai, a Deus amado, Deus querido, aqui eu me coloco, Senhor, aleluias, mais uma vez na Tua presença, Pai, aleluias, para aclamar a Ti, para buscar, Senhor, a Tua face adorada, Oh, Cristo vivo, oh, Jesus, muito obrigado, muito obrigado, porque através de Ti, Senhor, nós podemos ser salvos, nós podemos receber o perdão dos nossos pecados, aleluias, nós recebemos livramentos, porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, aleluias, e nesta noite, Senhor, eu venha interceder por esta vida, Pai, eu venha interceder por este homem, eu venha interceder por esta mulher, aleluia, Jesus, eu peço que o Senhor vá de encontro lá, Senhor, naquela casa, Senhor, naquele estabelecimento, naquele hospital, oh, meu Deus, eu não sei onde esta vida se encontra, Pai, mas o Senhor sabe, eu peço ao Senhor, aleluias, que vai repreendendo, Pai, repreendendo todo o mal, Senhor, toda a moléstia satânica, todas as hostes do mal, Senhor, seja lançada por terra, pelo poder do sangue de Jesus, oh, meu Deus, quantas enfermidades, Senhor, enfermidades malignas, Pai, que as pessoas têm sofrido, Senhor, aleluias, e são enfermidades espirituais, oh, meu Deus, quantas vidas, Senhor, quantas vidas sofrendo, com dores, e vão a médicos, Senhor, e o médico não encontra nada, Pai, porque não é doença da carne, Senhor, é do Espírito, o Espírito maligno, Satanás, o inimigo de nossas almas, que tem colocado, tem lançado seus dardos, suas setas malignas, aleluias, para atingir as pessoas, para lhe causar sofrimento, para lhe causar dano, aleluia, ah, meu Deus, o trabalho do Satanás, é roubar, matar e destruir, Senhor, aleluias, e ele tem, Senhor, aleluias, tentado, atingir as almas, oh, meu Deus, levar vidas ao desespero, ao sofrimento, à angústia, Senhor, ah, meu Deus, quantas pessoas, Senhor, sofrendo, Pai, com essa depressão, aleluias, glória a Deus, com ansiedade, Pai, com dor no peito, com falta de ar, ah, meu Deus, muitas vezes, achando que é problema de coração, aleluias, mas não é, nós sabemos, que esta enfermidade maligna, de opressão, na vida das pessoas, oh, meu Pai amado, oh, meu Pai querido, quantas pessoas, Senhor, com medo do escuro, oh, Pai, com medo da morte, com medo, Senhor, de tudo, Pai, ouvindo vozes, ah, meu Deus, ah, Deus querido, Deus amado, eu peço a Ti, Senhor, que visita esta vida, visita esta vida, Pai, ah, vai lá onde está esta pessoa, enferma espiritualmente, ah, meu Deus, e vai tocando, Pai, toca com Tua mão poderosa, repreendendo, Pai, repreendendo esta opressão maligna, repreendendo, Pai, repreendendo este mal, Senhor, coloca por terra, coloca por terra, Senhor, toda barreira espiritual, oh, meu Deus, coloca por terra, toda obra maligna, toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, oh, meu Deus, toda inveja, Senhor, todo mal, Senhor, tudo que vem da parte de Satanás, para afligir as vidas, eu peço agora, queima Jesus, queima Jesus, pelo poder do sangue de Jesus, eu ordeno agora, não resista, Satanás, não resista ao poder do sangue de Jesus, o sangue de Jesus te queima, o sangue carmezim, o sangue inocente, o sangue poderoso, queima Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro, pelo poder, aleluias, deste Cristo vivo, que venceu a morte, é que eu clamo e peço, queima Jesus, queima todo mal, pega tua bagagem, de Satanás, e bate em retirada, larga esta vida, larga este corpo, ela pertence ao Senhor, ele pertence ao Senhor, aleluias, é pelo poder, aleluias, de Cristo, aleluias, é que eu clamo agora e peço, sai, em nome de Jesus, e não volta nunca mais, aleluias, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, oh glória a Deus, oh aleluias, oh Deus maravilhoso, oh Deus glorioso, vai repreendendo o Senhor, repreende meu Pai, repreende o câncer, da vida desta pessoa, Senhor, a Pai amado, a Pai querido, a Pai santo, a Deus poderoso, repreende Pai, esta enfermidade Senhor, estas enfermidades malignas, oh Pai, ah meu Deus, acoberta esta vida com teu sangue, vai tocando Pai, vai tocando, com tua mão misericordiosa Pai, aleluias, oh Deus glorioso, oh Deus maravilhoso, restaura Senhor, restaura esta vida, restaura a fé Senhor, aleluias, oh meu Pai, esta pessoa Senhor, que estava desanimada, que estava fraca na fé Senhor, oh Deus amado, oh Deus querido, que o Senhor venha tocar Senhor, que o Senhor venha aplicar, uma injeção, de ânimo espiritual Senhor, para que esta vida, possa ser fortalecida Pai, aleluias, fortalecida em ti Senhor, a nossa rocha eterna, ah meu Pai, que possamos estar alicerçados, aleluias, em ti Senhor, porque desta forma, aleluias, o vendaval, não poderá nos derrubar, aleluias, as lutas, as provações, não nos atingirão Senhor, porque estaremos forte, naquele que nos dá força, ah Pai, visita Pai, visita esta pessoa, meu Deus, que precisa, de uma bênção Pai, que precisa de um milagre, que precisa de uma cura Senhor, que precisa de libertação, oh Deus querido, oh Deus glorioso, oh Deus maravilhoso, santo, santo, santo é o Senhor, vai fazendo a tua obra Pai, vai fazendo a tua obra, visita Pai, visita esta vida, neste lar Senhor, oh meu Pai, visita esta família, oh meu Deus, faz a tua obra Pai, a obra de restauração, completa Pai, completa a tua obra, nesta vida, neste lar Senhor, completa Senhor, que os teus planos, sejam colocados em ação, aleluias, que o teu querer Senhor, que o teu querer, meu Pai, se torne, se torne, uma realidade, na vida desta pessoa Senhor, porque nós, aleluias, somos pequenos, somos fracos, frágeis, oh Pai, aleluias, oh meu Deus, mas só em ti temos força, oh meu Deus, nós não temos sabedoria Pai, mas o Senhor, o Senhor é um Deus, soberano, o Senhor é um Deus que tudo vê, que tudo sabe, o Senhor sabe o que é melhor para nós, aleluias, oh Deus amado, então que não seja feita a nossa vontade, mas a tua, aleluias, santo, santo, santo é o Senhor, ah meu Deus, visita esta pessoa Senhor, esta pessoa rinda, que está hospitalizada, quantas vidas Senhor, quantas vidas dentro de um hospital Senhor, enfermas Pai, visita neste quarto de UTI Senhor, levanta Pai, levanta destilheita esta vida, realiza milagre nesta noite Senhor, realiza milagre Pai, oh meu Deus, é o que nós desejamos, é ver os milagres acontecerem Senhor, aleluias, ah meu Pai, mostra Senhor, mostra o teu poder, mostra a tua glória Senhor, aleluias, para que outras pessoas Senhor, possam ver e crer, para que sirvam de testemunho para muitos Senhor, aleluias, no teu poder Senhor, no teu poder e da tua glória Pai, aleluias, que através destes testemunhos, aleluias, que através destes milagres Senhor, vidas, vidas venham a ser salvas ó Pai, aleluias, ó Deus Santo, ó Deus Glorioso, opera Senhor, opera Pai, aleluias, ó Deus Santo, ó Deus Glorioso, obrigada Senhor, por cada pedido de oração que vem até nós, obrigada Pai, por cada milagre que o Senhor tem realizado, obrigada por nos ouvir, por responder nossas orações Senhor, ah Pai, por suprir nossas necessidades, nossos anseios, ó glória, glória, glória a ti, eu peço ao Senhor ainda, que acoberta Pai, a cada um com teu sangue, Senhor, guarda esta família, abençoa, livra de todo o mal Senhor, abençoa a noite de cada um, abençoa cada inscrito do meu canal, essa família cristã Senhor, que o Senhor visita cada um, meu Pai, abençoando e guardando o Senhor, aleluias, dai-nos uma noite refrigorante, noite de descanso, noite de sono Senhor, ó glória a Deus, aleluias, obrigada Pai, obrigada pela tua presença gloriosa, obrigada pelas bênçãos, obrigada pelas vitórias, obrigada por cada livramento, obrigada pela tua proteção divina Senhor, aleluias, fica conosco Pai, é o que eu te peço, nesta noite te agradeço, para a glória do Deus Pai, Deus Filho, e Deus Espírito Santo, amém Jesus, amém, glória a Deus, aleluias, santo, santo, santo é o Senhor, meus amados, minhas amadas, creia na sua vitória, creia que Deus é um Deus poderoso, que o Senhor é um Deus que tudo pode, que tudo vê, e que ele entra com a providência divina na hora certa, aleluias, o Senhor, ele não tarda e nem falha, ele chega na hora certa, Jesus te ama, aleluias, ele te chamou, ele te escolheu, creia que ele está te abençoando e te guardando, aleluias, amados, quem não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para ser sempre notificado, quando eu postar um vídeo novo, aleluias, compartilhe essas orações com outras pessoas, aleluias, resta uma forma poderosa de evangelização, através das orações, o Senhor opera na vida de muitos, glória a Deus, Deus abençoe a todos, todas as noites, às 21 horas, orações, aqui no canal, e de manhã, às 7 horas da manhã, devocional diário, aleluias, receba o teu pão diário pela manhã, receba, aleluia, o teu alimento espiritual, amém, Deus abençoe a todos, vou ficando por aqui, retornando amanhã, fique na paz do Senhor Jesus, um beijão no seu coração.